Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista, e se você ainda não é inscrito, realmente se inscreva, porque meus seguidores sabem que a gente tá na nossa hashtag 50 mil em abril, e a gente acabou de bater 47, então se juntem a nós, vamos fazer a hashtag 50 mil em abril, que é o mês do meu aniversário, pra quem não sabe, 13 de abril é meu aniversário, 14 de abril é o aniversário dos Santos, então tem tudo a ver, a gente bateu uma meta de 50 mil em abril, vamos juntos nessa. Mas até aqui foi a parte boa desse vídeo, agora daqui pra frente é só pra trás, como dizem, né? Daqui pra frente a gente só vai falar do jogo que acabou de terminar 1x1, Guarani e Santos no caso, né? Que foi o jogo fora de casa, temos bastante coisa pra falar, desde a escalação, desde a arbitragem, aqui quem sabe, quem me acompanha, a gente não somos um canal que fala muito sobre arbitragem, mas infelizmente tem dias, e hoje é um deles, que a gente precisa falar, precisamos falar sobre arbitragem. A arbitragem pede para ser falada e a gente vai ter que comentar sobre ela, eu acho que hoje foi extremamente tendenciosa, não tô falando aqui que exatamente foi parcial para o Guarani, mas o que tornou o jogo estressante, um jogo psicologicamente muito mais tenso, foi a arbitragem, o jogo não estava tenso até a confusão que a arbitragem fez no jogo de hoje. Mas vamos voltar um pouquinho, vamos falar aí sobre a escalação. Vejo que a escalação hoje, é claro que a gente não tá falando de performance, como que esses jogadores estão jogando exatamente, mas quando você pensa num Santos, é mais ou menos o melhor do que a gente tem. A gente ainda tem a possível volta do Sandri, mas acho que de forma geral é o melhor que o Santos tem nesse momento. Ok, o goleiro não tem nem o que dizer, não tem o que dizer, só agradecer, ponto. Quando você olha a zaga, Kaique Bauerman é o melhor que o Santos tem, e acho que hoje é um momento que o Santos tá bem de zagueiro, porque você tem o Kaique, você tem o Bauerman, você tem no banco Velasquez e Luiz Felipe, que são jogadores que... O Luiz Felipe é um bom banco, não dá pra negar. Ele às vezes joga bem na bola aérea, ele é um cara que consegue ajudar, é um cara que tá no Santos há muito tempo, Luiz Felipe é um bom banco, o problema do Luiz Felipe é quando ele é a nossa única oportunidade de ter um zagueiro, quando ele é o nosso titular. Agora, quando você tem ele pra entrar, quando você tem ele pra poupar um jogador, se a gente tiver, por exemplo, o Kaique suspenso, aí beleza. O Velasquez é um bom zagueiro, mas não tá em boa fase. Então assim, olhando pra esses dois, eu acho que não foi um jogo surpreendente do Kaique, mas foi um ótimo jogo do Bauerman. Mais uma vez, além do gol, ele é um cara que chama a defesa pra ele, ele não é mais um da equipe, é muito diferente. Eu acho que tem jogadores que se, por exemplo, o Kaique não é aquele cara que chama a defesa pra ele, mas se a bola tá no pé dele, ele é criativo, ele é do passe, ele é seguro, ele consegue realmente fazer o drible, o Bauerman, ele é mais efetivo. Eu não vejo o Kaique fazendo nunca o gol que o Bauerman fez, e tudo bem, por isso que hoje a gente tem uma zaga que se completa. E foi um gol como? Pô, de cabeça. Foi um gol que mostrou pro Santista, meu Deus do céu, não sei há quanto tempo a gente não fazia um gol que partia de um escanteio, o Santos só toma gol de escanteio. Então assim, isso é importante, acho que isso é um dos poucos pontos positivos desse jogo, é ver um Santos mais efetivo na bola parada, tanto nos escanteios, como nos próprios cruzamentos. Ainda não tanto nas cobranças de falta, mas eu acho que os cruzamentos e a bola parada do Santos, nesse sentido, mostraram uma evolução. Isso a gente consegue ver, principalmente com o próprio Bauerman, e às vezes na bola parada com o Mattson. Falando do Mattson, acho que ele foi um pouco mais discreto, mas o Mattson está crescendo na marcação. Podem reparar que tanto no jogo contra o Corinthians, tanto no jogo de ontem, o Mattson vai evoluindo na marcação, ainda não é aquele Mattson ofensivo, né? Acho que hoje até meio que o Bauerman fez um papel do que a gente reconhecia do Mattson, o Bauerman fez esse papel de cala da defesa, que aparece, que pula, cara, o Bauerman pulou muito. O impulso que ele deu, o posicionamento que ele deu, foi realmente diferente. E você tem o Mattson que está ajudando mais na marcação, mas que eu acho que ele como lateral e não como ala, está funcionando, não reclamaria do Mattson hoje. Aí vem o outro lado, né? Se a gente tem o Mattson de um lado, o outro lado da moeda está muito debilitado, está muito enfraquecido. Felipe Jonathan hoje não jogou bem, e foi basicamente a causa da derrota, né? Infelizmente, porque assim, é um cara que falhou muito no jogo, de maneira geral, todo momento que o Guarani chegava, ela pelo lado direito, principalmente com o Iago, que jogou muito bem no Guarani. Então você tem um time que viu que o Felipe era o lado mais precário do Santos, se usufruiu disso, não só o Felipe, como o próprio Lucas Braga também. Acho que os dois não fizeram uma partida tão boa, o Lucas Braga, em geral, volta muito para marcar, e hoje não foi uma boa partida do Lucas. E aí você tem o Felipe, que assim, não faz uma boa partida, faz o pênalti e ainda põe o pezinho para invadir a área, para a gente ter que bater o pênalti de novo, e ter essa baita confusão da arbitragem, que foi vexatória. A arbitragem hoje não sabia o que estava fazendo naquele momento, ele parecia que ele estava ouvindo alguém instruir ele, pegar o livro de todas as coisas que a arbitragem pode ou não fazer, e estava esperando muito tempo. Ficou quase 10 minutos para decidir o que fazer. A marcação do pênalti foi ruim, e o jeito, todo o processo da penalidade que a gente teve, vai, bate, não, não volta, invadiu, não invadiu, foi bem ridículo hoje. Hoje assim, hoje foi vergonhoso o que a arbitragem passou. Acho que não foram 10 minutos de, será que a gente vai fazer 10 minutos sem saber o que fazer? Isso foi bem vexatório. Mas a parte do Felipe Jonathan é isso, tem que entender o que o Felipe Jonathan quer. Ele quer ficar de lateral? Não. Então a gente precisa parar de colocar o Lucas Pires, faltando 20 minutos, faltando 25 minutos. Porque se o Felipe Jonathan não quer ser um lateral, então que ele vá para o meio de campo, porque ele estava jogando bem no meio de campo. E aí o Santos vai ter que lidar com isso. Vai jogar com o meio de campo, e aí o que você vai fazer com o Marcos Guilherme, com o Goulart? O que você vai fazer com o Zanocelo, com o Sandro e com o Piranha? Aí o problema não é nem meu. E das vezes quer trazer o Luan para piorar ainda mais essa situação no meio de campo. É um time que precisa organizar. Agora tem peças no meio de campo, precisa organizar. Agora se o Felipe Jonathan está pedindo passagem no meio de campo, vai jogar ao lado do Goulart? E vai conseguir jogar ele, o Goulart, o Zanocelo e o Camacho? Como que a gente vai fazer? Vai tirar o Zanocelo? Não sei. O cara, ele vai ter que pensar. Mas o que não dá é para colocar alguém que não está jogando bem e demorar para fazer a substituição. Porque o Lucas Pires está pedindo passagem e entrou bem. Assim como o próprio Marcos Guilherme, que até que entrou bem no jogo de hoje. O Sanches novamente entra, não entra tão bem. Acho que o Sanches, como foi no ano passado, ele, na verdade assim, depois da lesão ele teve bons jogos, ele decaiu um pouco e esse ano ainda não entra para fazer a diferença. Acho que é diferente do Marcos Guilherme e do próprio Batistão. Que os dois jogos que entrou, entrou bem. Os últimos jogos que o Batistão entrou. Eu acho que no time de hoje dava para ter colocado o Batistão, sei lá, no meio de campo, porque não foi um jogo tão... No meio do tempo, aliás. Porque não foi um jogo tão agressivo do Marcos Leonardo. O Batistão está entrando bem. Então eu acho que de algumas formas o Carilli poderia ter sido mais rápido. Acho que o Carilli demorou muito para fazer as substituições. E assim, além do Felipe Jonathan, grande jogador que não está jogando bem, é o Camacho. Acho que é diferente você falar, poxa, quando o Sanches jogar e o Sanches não estiver tão bem. É uma questão. É uma volta de lesão, é um menino, é diferente. O Camacho precisa mostrar mais. Mas quando eu vejo o Santos indo atrás de um Luan, e não indo atrás desse tal primeiro volante que seja marcador, que seja o que a gente fala aqui, um Alisson melhorado, acho estranho. Porque o Santos tem uma deficiência muito grande nesse primeiro volante. Os agueros estão sozinhos. Às vezes o Zanocelo próprio volta mais para ajudar do que o próprio Camacho. Acho que o Zanocelo fez um jogo regular. Acho que ele não é um jogador que realmente faz a diferença no sentido de... do resultado, se o Santos tomou gol, se o Santos realmente deu mais chances para o Guarani. Porque a gente sabe que independente do gol do Guarani, o Guarani chegou muito mais ao gol do que o próprio Santos. O João Paulo fez 30 mais defesas do que o goleiro do Guarani. Então não é esse o ponto. Mas acho que o próprio Zanocelo fez um jogo regular. Acho que o Goulart dá para ver novamente como foi contra o Corinthians. Uma atuação melhor do que contra o Corinthians. É um jogador inteligente. E lá na frente a gente tem o Lucas Braga, que não foi também. O Ângelo, que até teve uma chance muito boa. Acho que o Ângelo está em plena evolução. É diferente você cobrar um Ângelo, um moleque 16, acho que ele fez 17 anos agora. E o maior para o Marcos Leonardo, que eu acho que dava para ter um pouquinho... ser mais agressivo. Ser mais Marcos Leonardo. Gostei muito da construção do jogo do gol do Santos. Você tem um escanteio, você tem o Marcos Leonardo, você tem o próprio Bauman. A construção do gol do Santos foi muito bem feita. Mas acho que hoje faltou um pouquinho mais de energia do Carilli. Para que ele conseguisse perceber. Esse jogo é uma percepção mais rápida do Carilli. que acho que ele teve no jogo contra o Corinthians e não teve hoje. E realmente o Felipe Jonathan e a arbitragem foram peças principais para a gente ver esse Santos com esse empate. Que se fizesse um vencedor, não seria um Santos. Mas que a tensão desse jogo foi totalmente criada pela arbitragem e não tanto pelo time. Ou pela habilidade ou pela competência do time do Guarani. É um pontinho, é fora de casa. O Santos nesse momento tem... Tem o quê? Tem dois empates, uma derrota e uma vitória. Assim, não é bom. Mas acho que pelo menos um pontinho fora de casa com um time que está agredindo e está sendo chato com os outros grandes. É ok. Mas a gente espera demais. Meio de semana tem mais e a gente espera que esse time, ou que o Carilli consiga montar um pouquinho melhor. Ou consiga substituir um pouco melhor. Acho que pode ser um jogo para tentar entrar com o Batistão. Acho que pode ser um jogo para tentar entrar com o Lucas Pires. Essas são as peças que a gente pode ver mais entrando no Santos. Por exemplo, o Santos não acha que está fazendo tanta diferença quando entra. Apesar também o Alanzinho, que entrou super no fim do jogo. Vamos esperar as próximas partidas. Pelo menos é um empate. Mas foi um jogo bem ruim, assim, em termos de criação do Santos hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!